Ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Pesca e Aquicultura defendeu a redução de impostos federais para impulsionar a produção nacional de pescado. É um alimento saudável, com ômega 3, com vitaminas, que é um alimento muito recomendado e acho que esse é o nosso desafio. O desafio de conscientizar e de fazer com que o brasileiro perceba a importância de consumir mais peixe. Um pescador artesanal vende na sua comunidade o quilo da cioba por 20 a 25 reais e esse quilo chega na ponta por 45 reais. Então questões como essa fazem com que o preço, o custo do peixe se eleve. A ração significa quase 75% do custo da produção. Se você tira, como você tirou de suínos e de aves, o pis e o cofins da ração dos peixes, você pode contribuir de forma muito determinante para que nós tenhamos um preço mais atraente para o consumidor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?